Dá só um ligue no não aqui do pai. Galera, depois de muito tempo, eu tô aqui ó, num posto, num encontro e no Roblox. Faz muito tempo que eu não apareço aqui no Roblox, galera. Inclusive, essa daqui é a minha esquina. Caso você se depare com alguém com a camisa do Vasco e uma cueca, sou eu, beleza? Não se assustem. E galera, esse daqui é um jogo muito brabo. O jogo tá em pré-alpha, é um novo jogo de carros rebaixados aqui dentro do Roblox. Eu entrei aqui, mano, eu tava procurando um joguinho pra jogar e eu acabei caindo desse. E galera, que jogo incrível. Olha só isso daqui, eu tô com o meu unão de firma. Na verdade, esse daqui não é de firma, mas ele tem aqui ó, olha o sonzeira que tem aqui esse unão. Inclusive, tem como a gente ativar o som, ó. E não tem só eu, mano, tem saveiro aqui, ó. Olha o cara de polo aqui, ó, polo GTI. Brabo, hein? E a galera tá chamando no som aqui. Inclusive, vocês podem reparar, ó, que a câmera do jogo, ela fica dando uma tremida, rapaziada. É porque a galera tá com som alto. Cara, eu acho isso daqui bem da hora, né? E o cara, ele rebaixou muito ali o polo dele, hein? Caramba. Enfim, rapaziada. É, cara, olha isso, velho. O jogo, ele tá perfeito. Se vocês quiserem jogar, eu vou deixar o link aqui no comentário, ó. Chegou aqui mais um golzinho G3, né? Esse daqui, se eu não me engano. Também, hein, com som, ó. Tá chamando aí no som, rapaziada. Inclusive, ó, um detalhe aqui, é que o personagem, é... Ele não cabe dentro do carro, beleza? Olha só meu personagem aqui dentro do carro, galera. Ele não cabe, literalmente. Vamos dar um rolê aqui, rapaziada. Com o nosso... O não aqui. Eu vou até baixar aqui, porque eu não tô com o som ativado aqui ainda, hein? Inclusive, tá rolando um encontro aqui antes de eu começar a gravar, ó. Tem Kombi também. Ó, tem a galera aqui na casa, hein? Vamos parar aqui na casa. Vamos ver o que tá rolando aqui, ó. Vou deixar meu carro aqui mesmo. É, eu acho que eu tenho que puxar o freio de mão, né? Vamos parar ele aqui na grama, ó. Tem que... Ou não, vamos até levantar aqui. Beleza, vamos ver o que tá acontecendo aqui dentro, ó. É, parece que tava acontecendo aqui, né? A galera já tá saindo. Inclusive, vamos dar um rolê aqui no mapa pra gente dar uma conhecida. Se vocês gostarem desse vídeo aqui, eu posso trazer mais vídeos de Roblox aqui no canal. Galera, o 1 não, ele já veio assim, beleza? Ele já veio aqui meio rebaixado e tal. Depois a gente vai pegar outro carro. Tem como a gente customizar carro na oficina. Só antes, né? Eu quero dar um rolê aqui no mapa, ó. Vamos ver se passa aqui no quebra-mola. Passa tranquilo. Ó, aqui em primeira pessoa, mano. O personagem, ele é tão quadrado que... Mano, olha só como aquele seguro-volante aqui tá até engraçado, galera. Beleza, tem um portão aqui no meio do nada. É, o mapa não é tão grande assim. Lembrando que é um jogo que tá em pré-alpha ainda, né? É um jogo que está em desenvolvimento, ó. Tem um polo ali também na casa. Então, ele vai receber atualizações aí. Vai tá chegando mais carros. Eu já vou mostrar todos os carros que a gente tem aqui no jogo. Vamos ali primeiro na oficina. Ver se a gente consegue customizar aí o nosso 1 não de firma, rapaziada. Vamos deixar ali na firma, hein? Mano, tem uma salveira lá no meio do nada, ó. Lá no meio do mato. Beleza, ó. Chegamos aqui na oficina. Vamos tá parando o nosso carro aqui, ó. E vamos customizar ele. Primeira coisa aqui que dá pra gente mexer é na pintura. A gente pode tá trocando aqui a cor do nosso 1, rapaziada. Se eu quiser deixar ele amarelo, né? Eu posso vir aqui e colocar um amarelo. A cor da roda eu também posso mexer, né? Mas eu vou deixar ela branca mesmo. Vou voltar aqui. Eu posso também trocar a roda, né? Caso eu não tenha gostado daquela dali. Eu acho difícil, né? Porque aquela roda ali é muito top, galera. Se vocês não gostarem, mano... Mas, ó. Tem essa roda aqui também. Eu vou tá instalando ela à suspensão. Eu posso deixar ele alto, médio aí. Que eu acredito que é o que tava baixo e, tipo, muito baixo. Mano, a gente socou o Uno aqui no chão. E, mano, o Uno tá tão baixo que ele tá agarrado aqui, ó. Ele agarrou aqui. Aí, ó. Saiu. Beleza. Dá um ligue, rapaziada. O Uno, ele tá socado aqui no chão. Olha só isso daqui, galera. Mano, não é zoeira. O carro, ele tá raspando no chão. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês aqui agora como que funciona o som, né? A gente tem aqui do lado, né, o botão de spawnar carros, qual eu já vou mostrar pra vocês como que funciona. E aqui a gente vai ter esse botão de música, né? E aqui eu posso aumentar o volume. E eu vou dar um play aqui, rapaziada. E olha só isso. Tem como eu mexer aqui no grave. Tem como eu mexer aqui na distorção. E também eu posso tá selecionando aqui outras músicas, né? Então, se eu quiser colocar aqui, sei lá, essa música aqui. Eu posso tá colocando. Mas lembrando, galera, que eu não posso ficar colocando muita música aqui. Porque pode ter direitos autorais aí e prejudicar esse vídeo. Mas eu só tô mostrando pra vocês aqui que o foco desse jogo aqui é carro rebaixado e som, mano. Cara, muito louco, né? Esse efeito da tela tremendo aí quando você ativa o som aqui do carro. E todos os carros, né, eles já vêm aqui com o som instalado. Não precisa você vir aqui na oficina e instalar um som nele, ó. Tem uma Kombi ali. E aí, aproveitando isso, eu vou mostrar pra vocês todos os carros que tem aqui no jogo, ó. Vou chegar aqui e vou mostrar pra vocês aqui agora. Vindo aqui, ó, a gente vai ter na aba de carros, né? A gente vai ter o Uno que a gente tava usando, né? Inclusive, ó, ele salvou a minha customização do carro amarelo e rebaixado, ó. A gente vai ter o Unão aqui de escada, ó. Se eu clicar aqui, ele já vai vir aqui, ó. Dá firma, galera. Dá claro aí, ó. Com a escada aí no teto e... Com som, obviamente, né? A escada tá bem bonitinha, galera. Tá bem da hora essa escada aqui, hein? Muito brabo. Será que ele corre mais aqui com a escada? Bom, vamos ver depois aí se esse Unão ali tá melhor. Vindo aqui também, a gente vai ter o Volkswagen Polo, né? Que é o que a gente encontrou logo de começo aí no jogo. Cara, muito bacana, hein? GTI, muito brabo. Olha o som desse daqui, mano. Tá até vazando aqui. A porta-mala nem desce, cara. A porta-mala nem desce aqui com essa tala aqui de som. A gente vai ter a Kombi aqui, galera. Dá um close aqui na Kombi. Olha só que coisa bonita, mano. Os carros aqui estão muito bem feitos, né? E se eu chegar aqui na Kombi, eu posso tá abrindo aqui. E olha o que a gente tem aqui dentro, mano. A gente tem uma tala de um gigante paredão de som aqui na Kombi, galera. Cara, do que eu achei muito louco. Vamos dar um rolê de Kombi aqui, ó. É, ela é bem fraquinha, hein? Espero que em uma próxima atualização aí o jogo ele adicione aí customização de motor, né? Pra gente deixar o carro potente aí. Deixar ele também... Beleza, mano. O cara me atropelando. Deixar o carro também com nitro, né? Eu espero que chegue aí em alguma futura atualização. Mas, cara, muito louco, né? Esse paredão aqui na Kombi. Muito da hora, velho. Muito da hora mesmo. Bom, a gente também vai ter aqui, ó. O Gol G3, galera. Olha só esse Gol G3. Essa roda aqui combina demais com esse carro. Não tem como, rapaziada. Não tem como. Vamos verificar aqui o som dele, ó. É, eu prefiro aí o som que tá aí no GTI, né? Esse G3 aqui. Não curti muito esse som, não, rapaziada. O que vocês acharam? E por último aqui a gente vai ter a Saveiro Cross, né? A Saveiro G5 aí, ó. Olha só que coisa linda, hein? Ela veio laranja. Mano, esse laranja aqui tá muito brabo aqui. Nessa Saveiro, ó. Mano, o cara tá chamando o Drift ali, ó. Com o não. E olha só. Tem como abaixar aqui. Mano, o paredão aqui dessa Saveiro poderia ser maior, hein? Poderia ter mais duas caixas gigantes aqui em cima. Quem sabe aí numa futura atualização. Lembrando que o jogo ainda é novo, rapaziada. O jogo tá em pré-alpha ainda. Eu vou até vazar daqui, mano. Que a todo lugar que eu vou, a galera tá com o som aí estourando. Isso pode prejudicar aqui o vídeo, beleza? E o som aqui dos carros estão bem agradáveis, galera. Sério mesmo. Tá bem agradável aqui o som dos carros. Pena que eu não posso aumentar pra mostrar pra vocês. Porque se chegar alguém perto de mim aqui com um funk estouradão, mano. Pode aí prejudicar o vídeo, como eu disse. Então, eu vou deixar por conta de vocês aí. Tá jogando aí no celular. E, mano, dá seu feedback também. Eu gostei bastante. Inclusive, a gente tem a opção aqui de motos, caminhões e polícia. Porém, ainda não está disponível, galera. Tá dizendo aqui que em breve, né? Então, a gente já sabe, né? Que futuramente nesse jogo aqui não vai ter só carros, né? Vai ter motos, vai ter caminhões e também carros de polícia. Daqui, cara, vai ser incrível. Imagina dar uma fuga aqui. Inclusive, o mapa, né? Tem que ser aí expandido. Quem sabe aí chegue uma praia pra gente fazer um encontro louco aí. Só dos carros rebaixados com som vai ser insano, hein, rapaziada? Insano. Beleza. Olha só o encontro aqui das Saveiro, hein? Três Saveiro. Eu vou ali e vou ver se eu consigo rebaixar mais ela. Apesar dela já estar bem baixa. Eu acho que dá pra gente deixar ela mais no chão, hein? Vamos chegar aqui, ó. Customizar. Suspensão e muito baixo. Ó, mano. Tem como a gente socar ela aqui no chão, velho. Tem como a gente socar a Saveiro aqui no chão. Olha isso. A roda fica até inclinada aqui, ó. Pra caber ali dentro, né? Senão eu vou ficar agarrando ali no paralama. Cara, incrível esse jogo, hein, rapaziada? Realmente incrível esse jogo. Ó, parece que tem uma rua pra cá, ó. Tem uma... Mano, tem uma rua aqui pra gente chamar no racha, hein? Vamos ver o que tem lá no final. Eu acho que é só pra gente testar a potência aqui do carro. Bora ver, hein? Ó o interior aqui que da hora, mano. Pena que o meu boneco aí é todo quadradão, né? Então tampa o carro todo. Inclusive até vaza aqui pra fora do carro, né? Mas, ó, 240 aqui, mano. 250 na Saveiro. Tá estalando aqui, rapaziada. Caramba, 375. Mano, o cara capotou. O cara foi desviado do meu carro e capotou. Meu Deus. Eu fiz merda, rapaziada. Vamos ver quanto que o não de firma aqui pega nessa reta, hein, galera? Vamos dar uma aceleradinha aqui com ele, ó. Mano. Olha isso. Esse carro tá chunado. Esse carro tá chunado, mano. Mano, esse carro não tá puro, não. Olha isso. 400 já, velho. Meu Deus, rapaziada. 505 é o máximo aqui do não de firma. Mano, o carro tá estalando. Olha isso. Olha o escape saindo fogo. Meu Deus. Perdi o controle. Perdi o controle. Já era. Mano, o carro caiu em pé. Beleza. Olha a roda do carro onde foi parar, velho. Eu perdi a roda do carro. Beleza. Ih. E o tirotei não para aqui atrás, ó. Eu acho que eu buguei o carro, beleza? Eu acho que eu buguei o carro, beleza? Olha a roda como é que tá, velho. Ela não para de acelerar. É, realmente, galera, eu estraguei o não de firma aqui. Olha isso. O carro, ele virou uma metralhadora, mano. Olha isso. O carro não para de soltar fogo. Bom, e agora eu fiquei curioso, né, pra saber aí quanto que o GTI pega, hein. Vamos dar uma aceleradinha aqui com ele. Olha só a baixa dele, mano. Som dele muito top, né. Pena aí que eu não sei se vocês vão conseguir ouvir aí, porque eu deixei o som do jogo baixo, né. Pra vocês, por conta das músicas que a galera tá colocando aqui, ó. Vai já tomar 300. Ah, começou a cortar, mano. Esse daqui corre bem pouquinho, hein. 324. Bem fraque, hein, rapaziada. Beleza, beleza. Esse daqui não tem muitas esperanças, não, mano. Eu acho que essa Kombi aqui não pega nem 200, hein. Ó, pegou 100 aqui de segunda. 120. Beleza, mano. É até difícil deixá-la reta aqui na pista. Vou passar aqui geral, ó. Mano, parece que tá rolando um encontro ali. Depois a gente vai passar ali pra ver. Tá sofrendo aqui, ó. 180. Realmente, galera. Não corre bem aí essa Kombi, né. Espero que chegue a opção de Tani aí, ó. Mano, quase que a gente bateu no cara ali, ó. Foi desviar. Foi lá pra grama. É, eu falei que não pegava nem 200. Ela já tá em 280, né. Parece que começou a embalar agora na quarta marcha, ó. 300. 310. É, mano. Realmente. Demorou pra embalar. E embalou logo na final dela, né. 322. Praticamente, né. O que o Golf GTI pega. Só que o Golf GTI, ele pega a velocidade mais rápido. Mas um carro que eu curti muito mesmo foi aqui a Saveiro rebaixada, mano. Não tem como. Essa Saveiro aqui tá realmente insana. Tá insana. E bom, galera. É aqui que eu finalizo esse vídeo, né. Eu espero aí realmente que vocês tenham gostado. É, infelizmente eu não consegui mostrar muito aí o áudio desse jogo. Por conta da galera tá usando aqui batidão, né. É, músicas aí que tem direitos autorais. Então pode prejudicar o vídeo. Então, qualquer coisa, né. Se esse jogo receber uma atualização bacana, interessante. Se vocês gostarem desse vídeo. Eu posso tá trazendo mais vezes aqui. Jogos de Roblox aqui no canal. Inclusive esse, né. Quando eu receber aqui atualizações. Eu espero aí que venha atualizações que mexam aí com o tuning de desempenho do carro, né. Deixa ele aí mais forte, mais potente. Eu acho que seria bem interessante, né. Se viesse essas opções aqui pra dentro desse jogo. Que tá realmente incrível. No mais é isso, rapaziada. Comenta o que você achou aqui desse vídeo. O que você achou aqui da minha skin, né. Mano, pra quem não sabia, meu time agora sabe. Pra quem não sabia também, eu ando de correca aqui na rua. Tchau, tchau.